Nesse vídeo eu vou te ensinar a como usar a nova função do Instagram sua nota Muita gente já recebeu a nova atualização, porém tem algumas pessoas que ainda não receberam Deixa aqui nos comentários se você recebeu, se você ainda está esperando Pra você que está aguardando, fica aí verificando a Google Play Store Pra ver se o Instagram vai aparecer aqui a opção de atualizar Se aparecer a opção de atualizar eu tenho certeza que vai chegar a nova função Pois bem, vamos abrir o aplicativo do Instagram e essa nova função vai ficar localizada no Direct Nas suas conversas, olha aqui pessoal, algumas pessoas já colocaram as notas dela E pra você adicionar a sua primeira nota é só clicar no ícone da sua foto do Instagram Então clicando nesse mais, você tem a opção aqui de compartilhar o que você está pensando Com seus seguidores que você também segue e também com amigos próximos Então vou deixar essa opção aqui de seguidores que eu também sigo E vou escrever aqui o que eu quiser, vou escrever aqui boa noite Olha, vou clicar aqui na opção de compartilhar E a partir de agora você adicionou a primeira nota aí para os seus amigos verem Pessoal, pra você excluir essa nota é só você clicar em cima dela Olha aqui, vai aparecer a opção de você excluir nota aqui E também né, de deixar uma nova nota Então vou clicar em excluir, olha, tudo beleza Bom, se você não gostou da nota de alguma pessoa, de algum amigo seu É só você clicar em cima da nota dela, olha, e você vai clicar nessa opção de silenciar Que automaticamente aí a nota dessa pessoa nunca mais vai aparecer pra você Só se você reativar, então vai sumir aqui, sumiu E é dessa forma que você silencia a nota de qualquer pessoa E lembrando, se por acaso você clicar na nota de alguém aqui E depois silenciar a nota, né E você vai ver aqui que vai sumir a nota dessa pessoa Pra você reativar é muito simples Vamos voltar, vou abrir o meu perfil E aqui no seu perfil você vai clicar os três pontinhos logo acima E depois é só tocar em configurações Aqui a gente vai estar clicando na opção de privacidade Olha, e vamos procurar essa opção aqui de contas silenciadas Pois bem pessoal, aqui vai aparecer a conta que você silenciou Então é só você abrir aqui e depois clicar nessa opção de seguindo Quando você clicar em seguindo vai aparecer aqui, ó Silenciar Então clica em silenciar e vai aparecer notas aqui, né Tá tipo aqui ativado, foi porque a gente clicou em silenciar a nota aí, né Desse meu amigo aqui do Instagram É só você desmarcar essa opção de nota Que automaticamente a nota vai aparecer aí pra você no seu Instagram Você vai reativar essa nota Então vou voltar aqui Olha, vou abrir aqui o meu direct E vai aparecer aqui novamente a nota dele Então é dessa forma aí que você reativa uma nota, né Caso você tenha silenciado aí sem querer, beleza? Então pessoal, basicamente é isso aqui Pra você usar as suas notas do Instagram É muito simples, é muito fácil Qualquer dúvida deixa nos comentários que eu vou estar te respondendo Vou fixar também o melhor comentário aí Se você gostou dessa nova função Deixa o seu comentário Se você não gostou, deixa também aí a sua opinião Então vou ficando por aqui Um forte abraço e até o próximo vídeo E aí